Bom, vamos lá. O bipolar já é um grau acima das alterações emocionais, geralmente se é mesmo uma bipolaridade. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu trabalhei em perícia médica e eu vou dizer para vocês que é uma coisa doida o quanto que esse diagnóstico de bipolaridade é usado no Brasil. Eu fiz estudo disso, de tanta gente que me aparecia com um atestado de bipolaridade lá na perícia, que eu resolvi fazer um estudo em cima disso. Eu fui chefe lá da perícia um tempão. E aí, acreditem, o índice de bipolaridade fora do Brasil é em torno de 5% das pessoas que apresentam problemas emocionais. Aqui no Brasil, acho que é 50%, porque qualquer um que ri um pouquinho, chora um pouquinho, tem diagnóstico de bipolar, é uma coisa muito doida isso. Eu estou aqui comentando a minha experiência na perícia, tá, gente? Não estou dizendo que está errado ou está certo. Eu só quero que foque um pouquinho no diagnóstico e às vezes não necessariamente essa pessoa é um distúrbio bipolar, porque o distúrbio bipolar, ele é uma psicose, né? Ele não é uma alteração emocional, é mais grave e nem sempre é, acaba ficando por causa do diagnóstico. É só isso que eu queria comentar. Vamos lá. O que a gente faz para ajudar essas pessoas? Então, assim, se for bipolaridade, distúrbio psicótico, tem que tomar medicação, porque o problema é físico, é um distúrbio que falta alguma coisa ali dentro. Então, a gente sempre deve associar a medicação. A gente vai depois, quando regula e modula, devagarinho tentar tirar ou ficar com medicação. O mínimo possível de medicação. Mas o que eu vejo é que a medicação na psicose é importante, tá? Nas pessoas psicóticas. Aí a gente vai complementando. O que a gente faz? Agora, se não é psicose, se ainda é emocional e tem traços de bipolaridade, aí não precisa remédio nenhum e a gente resolve com os quânticos e, aliás, tira de letra, porque eu tenho muitos casos que melhorou assim absurdamente, tá? Então, vamos lá. A bipolaridade, a gente já tem um produto que se chama corretor distônico, que vai na veia, como eu disse, né? Ele vai exatamente modular a bipolaridade energética. Então, esse produto é fundamental, tá? Agora, dá pra se usar a diátese 3 se a pessoa tá num processo de estresse muito grande e é aquele estressadão que tá desencadeando traços bipolares. Aí, a gente, em vez de usar o corretor distônico, a gente vai usar a diátese 3, tá? Mas só nesse caso. Se a gente tá focando aqui no processo, a gente pode usar o corretor distônico. A segunda coisa fundamental é o consciêncios. Independente se é psicose ou não, essa pessoa tem que olhar pra si mesma. Tem que entender o que tá acontecendo com ela. Então, o consciêncios é fundamental. E o outro que é fundamental, no caso da bipolaridade, eu vejo o neurotox. Eu começo com o neurotox. Agora, dá pra gente depois passar pro centralis. Depois, quando? Seis meses. Em seis meses, neurotox tá super bem, pode passar pro centralis, porque é mais fácil, nos casos de bipolaridade, a pessoa afundar, né? Do que fazer o hiper, tá? Então, a gente pode modular pro centralis, que modula mesmo, né? Centra a pessoa. Mas, no começo, eu uso o neurotox, por quê? Porque na bipolaridade, que tem uma hora tá depressivo, uma hora tá estérico, Nesse processo, o neurotox ajuda muito, porque esse processo tem muito a ver com algumas coisas do hiper, né? Então, assim, por exemplo, pode ficar gastando demais, comendo demais, gritando demais, ou vai pro lado sexual, né? Que é mais comum do que a gente pensa, que a gente não é investido. Mas, tem muito essa coisa da compulsão, né? E o neurotox ajuda muito nisso, certo? Eventualmente, a gente pode usar também o tônico-tox associado, que é pra modular a compulsão. Mas, o neurotox eu vejo com grandes resultados aí, certo? Então, isso é uma espécie de base. Vocês ainda podem usar o próprio ânimos, que, aliás, ele é tão bom pra depressão quanto pro bipolar, tá? Que é o que vai modular a estrutura e função, certo? Que tá aí também pra ser pensado e utilizado, e eu acho que também funciona muito bem nesses casos, tá? Que seria o biofator, certo? O psicodrêmio entra só se a pessoa tiver que desmamar de algum medicamento. Então, vai depender muito de cada caso. Eu acho que é isso. Aí, a gente vai nutrir, né? A nutrição é Vitalzen, Mag-Katal, ômega 3. Lembrem disso. Esses três são fundamentais pra tudo que for neurológico e emocional. Muito importante. Nutrição é tudo nesses casos, tá, gente? Se você não der a base nutricional, essas pessoas não respondem. Muito bem. Elas demoram pra responder. Lembre que bipolaridade, ou todas essas alterações emocionais, elas podem estar fazendo inflamação na parede do intestino. Que é o caso daquela senhora lá, que tá melhorando devagar. Pode ser intolerância alimentar, criando citocinas e atrapalhando o cérebro e não deixando andar. Então, sempre, em todos os casos, além do oxiflower, cuidar da parede do intestino é fundamental, certo? Agora, lembrei de um caso de um esquizofrênico. Não é a mesma coisa que bipolar, tá? Mas eu tive um caso de um rapaz de 27 anos, esquizofrênico, desde os 16, em três meses sem glúten. Gente, foi três meses. Eu entrei com esse tratamento aqui, tá, que eu tô falando. Só que pro caso do esquizofrênico, a gente vai usar mentales em vez de ânimos. A gente vai usar o psicodrem em vez do neurotox. Eu usei, nesse caso, usei o psicodrem, que tava intoxicado de medicação. É o que mais que eu fiz de diferente aí, nem me lembro mais. Mas só pra vocês entenderem que eu tratei a parede do intestino e fiz a dieta alcalinizante, aquela dieta da mente, tirando principalmente glúten, proteína do leite e açúcar. Três meses o rapaz entrou no prumo. Desde os 16 anos ele nunca tinha saído da crise, ele tava sempre no processo. Então, assim, é impressionante, gente. O quanto que a parede do intestino interfere e a gente precisa realmente tratar. O quanto que a parede do intestino interfere e a gente precisa entender. Amém.